Tricolor Porque nós temos uma partida contra o Atlético Mineiro Na semana que vem Depois já tem o Clássico Grenal Complicado, a rodada está difícil Ontem já teve vitória do Criciúma Teve vitória do Fluminense Deixa eu passar até aqui a tabela Para vocês verem como é que ficou a situação Olha só O Criciúma ontem ganhou do Atlético Goianiense Por 2x0 em casa O Fluminense ganhou Do Cruzeiro por 1x0 Como a gente viu aí O Grêmio permanece em 14º Com 32 pontos Enquanto o 17º Que é o Vitória 1º Dentro da zona de rebaixamento Tem 28, ou seja, temos 4 pontos de diferença Só que o Vitória Ainda vai jogar nessa rodada Enquanto o Atlético Mineiro Joga amanhã às 4h30 da tarde O outro rival que nós temos aqui Nessa nossa briga Vamos dizer assim, o Bragantino Recebe o Palmeiras, partida difícil para eles Atlético Paranaense Recebe o líder Botafogo Outro jogo difícil O Corinthians Vai jogar contra o rival É o jogo que a gente apaga a televisão E vê o resultado depois Não tem a gente torcer para o Corinthians Vamos lá Nós torcer para o Corinthians Difícil, né? Para o rival então piorou Então é o jogo que a gente apaga a televisão Olha o resultado depois E vê o que deu O Cuiabá vai receber o São Paulo Cuiabá está na parte de baixo também E o Vasco recebe o Juventude Essas são as partidas Dos nossos adversários diretos Nessa nossa luta Para se distanciar cada vez mais Da zona de rebaixamento Mas fato é que Não adianta nós olharmos as outras partidas Se nós não fazermos O nosso dever de casa Para a partida de hoje O técnico Renato Portaluppi Deverá manter a base de time Dentro do possível Que enfrentou o Botafogo No final de semana Claro que teremos desfalques Afinal de contas Perdemos o Monsalves Monsalves, por exemplo No final de semana Com o cartão vermelho Injusto Mas perdemos O Marquezinho levou O terceiro cartão amarelo Fica de fora também O Vigia Sante Outro também que fica de fora Então a gente tem alguns problemas Para montar essa equipe O Renato deve ter uma equipe hoje Começando com o Kaique Kaique deve herdar a vaga Do Marquezinho Nessa rodada Nessa partida de hoje à noite E o Kaique deverá ser o nosso goleiro Tendo o João Pedro Pela lateral direita A dupla de zaga Seguirá sendo Gustavo Martins e Kahneman Com o Reinaldo pela esquerda Tendo a nossa dupla de volantes PP sendo mantido Com o Dodi Porque o Vigia Sante Levou o terceiro cartão amarelo Meio, Cristaldo Claro, comandando ali O nosso meio campo Pela direita O Edenilson Foi bem no final de semana O Renato gostou muito do Edenilson por ali Pela esquerda A volta do Soteudo E lá no comando do ataque Bright White Esse é um provável Grêmio Para o jogo de hoje à noite Teremos o Pavon No banco de reservas É uma grande tendência Treinou durante a semana Está voltando de lesão Um mês praticamente fora Sem jogar Volta Deverá voltar a ser relacionado Rodrigo Eli e Gemerson Treinaram ontem Mas foi o único treinamento da semana Então muito provavelmente Não fiquem nem no banco de reservas Os dois jogadores Está agorizada Bom Deixa eu avançar com vocês Porque eu preciso falar Sobre os pendurados Diego Costa Duqueiroz João Pedro E Reinaldo Qualquer um desses quatro Que tomar o terceiro cartão amarelo Hoje à noite Não enfrenta o Atlético Mineiro Na quarta-feira que vem Se passarem ilesos nessa noite E tomarem o cartão Contra o Atlético Mineiro Ficam de fora do clássico Granal Lá no dia 19 Depois do período de data FIFA Que é no caso A nossa sequência de jogos O time do técnico Voivoda O Fortaleza Deverá vir com João Ricardo O Tinga O Kusevich Tendo o Tomás Cardona O Felipe Jonathan Pedro Augusto O Hércules O Pochettino O Iago Pikachu O Lucero E o Breno Lopes Esse é o provável time do Fortaleza A arbitragem para essa partida Deverá ser do David Oliveira Lacerda Árbitro do Espírito Santo Tá Tendo como assistentes O Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa Árbitro FIFA do Rio de Janeiro E o Douglas Pagung Do Espírito Santo também A arbitragem de vídeo Fica por conta de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral Árbitro FIFA de São Paulo Quarto árbitro então Bruno Nogueira Prado Da Bahia 21 mil ingressos foram vendidos Até o momento Segundo a Arena De 32 mil disponíveis Um bom público Uma sexta-feira Aquele joguinho tranquilo Curtir com a família e tal Terminou a partida Dá para ainda comer um lanche Bem de boa Bem tranquilo Se Deus quiser Com a vitória do Tricolor Então 9h30 da noite O jogo vai terminar ali Pelas 11h20 11h25 Então terminou o jogo Vem para cá O nosso pós-jogo Vamos comemorar A vitória do Tricolor Se Deus quiser Vamos falar sobre o pós-jogo Entrevista coletiva Do técnico Que deverá ser o Salles Lembrando que o Renato Ainda está suspenso Última partida Do Renato suspenso Tem a volta do Diego Costa Também hoje Enfim Bastante coisa para a gente comentar Sobre esse jogo Mas se Deus quiser O que mais importa É a vitória do Tricolor Bom gurizada Deixa eu falar sobre outra situação Importante aqui com vocês Que é a respeito Da casa de apostas Que patrocina o Grêmio A Esportes da Sorte O Tricolor se manifestou De forma oficial Na manhã desta sexta-feira E como a gente já vinha Conversando por aqui As informações que circulavam Nos bastidores Foram as mesmas Que o Grêmio colocou Nessa nota Dizendo que pediu Explicações A sua patrocinadora E que deverá Aguardar as explicações Lembrando A casa de apostas A Esportes da Sorte Tem até o dia 11 Para regularizar A sua situação Aqui no Brasil A partir deste dia Ela passa a ser Uma empresa Sem autorização Para atuar Aqui no país E por óbvio O Grêmio não poderá Divulgar nada Desta empresa Nem Estampar a sua marca Na camisa Como isso vai acontecer Daqui para frente? Bom, é o que o Grêmio Está tentando entender Com a sua patrocinadora Mas fato é Até o dia 11 Depois disso Não tem mais como ter A casa de apostas Na camisa Do Tricolor Sem eles Se regularizarem O Grêmio O Grêmio está tentando Explicações Agora a gente tem que Esperar Aguardar Para ver se a empresa Vai ou conseguir Se regularizar Ou dar alguma Explicação ao Grêmio Depois disso Se eles não conseguirem Se regularizar Bom, aí vai uma Questão jurídica Quebra de contrato Se tem direito a multa Quem tem Quem não tem Parte de quem Enfim Aí é uma questão jurídica Que a gente vai ter que Acompanhar os desdobramentos Ali na frente Fato é que hoje O Grêmio pediu Explicações E aguarda a empresa Se manifestar Curizada, vamos seguir A nossa pauta aqui Porque a gente precisa Falar sobre lateral esquerdo O Grêmio está no mercado Em busca de um jogador Para essa posição Um grande problema Que nós temos Desde o ano passado Vou ser bem Bem tranquilo Desde o ano passado Nem vou puxar Os outros anos anteriores Mas desde o ano passado Principalmente Com a vinda do Reinaldo E tudo mais O Grêmio está no mercado Tem um nome favorito E nós vamos falar sobre isso Soluções Para essa posição Que nós temos problema Desde o ano passado Pelo menos Para ser aqui Bem tranquilo E o nome preferido Nos bastidores Para essa posição É o lateral Wendel Que está hoje No Porto Ele tem contrato Por lá Até metade De 2025 É um jogador Que não vem tendo Regularidade por lá E é um jogador Que encanta A direção do Grêmio Ter a volta do Wendel Seria muito bom Fato é que Reinaldo não deve Permanecer Isso é unanimidade Nos bastidores Todo mundo entende Que Reinaldo Não é o suficiente Ele é um cara Muito querido É um cara Extremamente Bacana Um cara legal De grupo Brincalhão Ele é solisto Com todo mundo Mas para o que a gente quer Que é o cara Dentro de campo O Reinaldo Não sustenta Então não tem o que fazer É um cara muito legal Beleza Sou teu amigo Mas seja feliz Em outro clube Essa é a realidade Do Reinaldo Neste momento Tem aquele apoio Do Renato Daqui a pouco Quem sabe Se o Renato seguir Pode acontecer Uma reviravolta Eu não descarto Eu não descarto Daqui a pouco O Reinaldo para a reserva Não dá para descartar Mas hoje A informação é O Grêmio Vai atrás De um lateral Titular E o nome Unanimidade Nos bastidores É Wendel Este jogador Sim Agrada toda a direção E também Inclusive A comissão técnica Então Wendel O Grêmio também Busca solução Para a lateral direita Mas essa Diferente da esquerda É uma posição Que o Grêmio procura Para a reserva O Grêmio já foi Atrás do Natan Do Bragantino Buscou informações Sobre o jogador Se assustou Nos valores E aí parece que A situação Deu uma complicada Por aí Buscou informações Sobre O jogador Do Santos O João Lucas Que está Atuando lá No Juventude E aqui Parece também Que tem uma situação Que pode acabar Avançando ali No futuro Porque ele termina O contrato de empréstimo Com o Juventude E o Grêmio tem Uma boa relação Com o Santos Então pode ser Que ali na frente Quem sabe Essa situação Avance um pouquinho Daqui a pouco Até envolvendo Alguns jogadores Uma troca De jogadores Enfim O Grêmio vai conversar Com o Santos Se for da vontade Desse guri Também vir para cá Então são as duas Possibilidades Que o Grêmio buscou Para a lateral direita Nesse momento Mas é um mapeamento Que o CDD faz também Das possibilidades Para a próxima temporada Então para a lateral direita Um reserva O Grêmio já tem nomes Para a lateral esquerda Um titular O Grêmio também tem Uma unanimidade Que pode acabar Que vai se tornando O novo titular Do Tricolor Na posição Beleza Te inscreve Deixa o like Ativa o sininho De notificações Não te esquece Terminou a partida Vem para cá Com o nosso pós-jogo Por volta das 11h25 Terminou o jogo Vem para cá 11h25 11h30 Por aí E eu vou estar Te esperando aqui Para a gente assistir Juntar coletiva E falar sobre Se Deus quiser Da vitória Do nosso Tricolor Um grande abraço Gurizada Até a próxima Tchau, tchau Tchau